Bem-vindos à Medi-Enclagem ao Atifau. O nosso tema hoje, testemunhas relatam sobre a crise europeia. Numa pequena festa de churrasco, onde alguns profissionais das finanças, altos financeiros do banco e engenheiros estavam convidados, falou-se também sobre a crise europeia. Rapidamente, se chegou à conclusão que todos os convidados da área financeira dispunham de provisões de emergência para eles e seus familiares, enquanto que quase todos os demais convidados até aí nem sequer tinham pensado nisto. Por que o círculo financeiro não dá a conhecer oficialmente aos demais cidadãos os seus conhecimentos sobre a situação financeira no país? Será que os outros não querem também sobreviver quando se mostrar que breve não mais haverá dinheiro para comprar o que comer? Eu desejo uma boa noite. Até a próxima!